A Amazônia é um dos últimos santuários de mega biodiversidade do planeta. Isso significa que lá, milhares de espécies da fauna e da flora ainda sobrevivem, livres da ação humana. Mas isso está ameaçado. Todos os dias são derrubados mais de mil campos de futebol de floresta, na área conhecida como o Arco do Desmatamento. Estamos perdendo a Amazônia de uma forma muito rápida, e isso é preocupante. Não somente porque milhares de espécies serão extintas, mas também povos que convivem desde tempos imemoriais de forma harmônica com a floresta serão expulsos e obrigados a migrar para centros urbanos, que já estão inchados e sem infraestrutura. A perda de cobertura vegetal da Amazônia impede a retenção da umidade, necessária para a formação de rios aéreos, que são responsáveis pelas chuvas em outras partes do país, como o Sudeste. O resultado disso são períodos prolongados da seca, que afetam o abastecimento de água de estados inteiros. Vamos entender melhor como se dá o processo de destruição da Amazônia. A pecuária e os cultivos da soja e da cana-de-açúcar se expandem pela Amazônia. Para dar lugar às atividades agropecuárias, a devastação é inevitável. Muitas vezes, hectares e hectares de mata nativa são derrubados. Ou simplesmente queimados. Além disso, a expansão da fronteira agropecuária sobre a Amazônia é a oportunidade para a extração ilegal da madeira destinada à exportação e alimentação de fornos de carvoarias clandestinas. A devastação da Amazônia tem também impactos sociais negativos. Os trabalhadores enviados para fazer o desmatamento e a limpeza do solo para o pasto são mal remunerados e até submetidos a condições de trabalho escravo. Isolados nas frentes de trabalho, podem passar dias com pouca comida, sem assistência médica e vivendo em um alojamento precário, sem nenhuma proteção contra animais e intempéries climáticas. Esse avanço indiscriminado ainda asseram os conflitos entre comunidades tradicionais e os proprietários das fazendas. Para provar que são os verdadeiros donos das terras, muitos latifundiários se valem de artigunhas como documentos falsificados ou grilados. Como se isso não bastasse, há outros meios de convencimento e muitas vezes o fim dessa disputa é o pior possível. Podemos evitar que tudo acabe desse jeito? Sim, pessoas preocupadas com o futuro tenebroso da Amazônia já se associaram e apoiam a Repórter Brasil, organização responsável por denunciar violações socioambientais como essa, através do jornalismo e da educação. Para contribuir e receber informações sobre a Amazônia e outros temas socioambientais, acesse o site da Repórter Brasil. Faça parte dessa rede você também.